Bom dia turma, bom dia gente, nós estamos saindo aqui do Jardim Proença, Vila Lemos, aqui dessa região, para ir até o Hospital Ouro Verde, é isso aí, vamos filmar tudo para vocês. Fala o dia, é mesmo, eu nem sei que dia é hoje, vou pausar aqui, dá para ver, hoje é dia 25 de março de 2021, uma quinta-feira, são 10h21 da manhã, é isso aí, nossa, o caminhão está a levar, olha a caixa d'água, que da hora. Então, eu vou lá naquele distribuidor, que eu sempre vou, só que hoje eu vou ir direto até o hospital, porque eu nunca filmei também, como chegar no hospital ali, então vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Depois eu volto com o meu distribuidor. Ficar de olho na câmera aí, você viu que ela parou de filmar do nada? Foi, a gente fez a introdução mó bonitinha, em um lugar diferentezinho assim, a gente olhou, não estava gravando, parou de gravar, começou, mas... Começou e parou. Começou e parou. Começou e parou. Começou e parou. Você está com o seu celular? Estou. Não, porque se alguém quiser falar com a gente... Ah sim, está ali atrás, está ali no banco de trás, mas... O meu está fora de serviço. Vou até pegar, deixa aqui. Depois não perturbar, sabe? Isso aí já era. E já era. Então amanhã eu ia poder pegar o Kwid, sem ficar pronto, né? Mas agora estou até preocupado que a prefeitura vai endurecer mais as regras aí do isolamento. Talvez não vou nem poder pegar o carro, vamos ver como é que vai ser. É tipo assim, eles não querem anunciar um lockdown, mas... Tem tudo que eu tenho no lockdown, mais ou menos, né? Só que eles não querem falar assim que é um lockdown. Que em Campinas... No RMC é tudo, né? Que eles estão falando agora. É RMC, é RMC. É. É a região metropolitana de Campinas. E quando ele já anunciou que com o mesmo serviço de... De concessionária vai parar tudo. Vai fechar as concessionárias todas. É, empresas que estavam fazendo o sistema drive-thru, que você ia retirar o material, né? O material de construção estava fazendo isso. Também não vai poder mais. Só alimentício. Só alimentício. Inclusive, uma que... É... Também não vai poder. É veterinário, né? Que estava podendo ficar aberto. Agora é só em casos de emergência mesmo. Uhum. Tá feia a coisa. Então... Inclusive, eu vou lá no... No Verde lá buscar o material que eu tenho encomendado. Lá no distribuidor, porque... Talvez a partir de manhã eu não vou poder mais... Vou deixar... Deixar guardadinho já pra... Garantir, né? Eu vi o caminho carregado de garrafinha ali, você viu? Eu vi. Eu acho que o consumo dessas coisas está aumentando, né? Porque que nem uma família antes ia no restaurante Cinco pessoas, todo mundo usava copo Comia lá Agora se quiser tem que pedir pra entregar Aí vai tudo embalado Comida descartável O suco E o que eu vi que aumentou bastante É uma bandejinha Toda bonitinha de papelão com o nome da empresa E você abre dentro e tem as divisões Que vai o pratinho Que é tipo a marmitinha, outra divisão com copinho descartável E outra com talher descartável É uma embalagem Pra as outras embalagens Exatamente É a saída que o pessoal Tá achando Então pessoal Eu queria ir pela Moreiras Porque que eu sei que o que acontece Quando eu vou por lá Tem muito mais views o vídeo Por causa que é o corredor do BRT Então tipo assim Se um vídeo normal Passa Uma semana ele tá com cento e poucos views Quando tem o BRT Ele vai pra mais de trezentos Duzentos e cinquenta Ele é o dobro de views Eu sei disso Mas O O O Omeps aqui tá falando Que tem interdição Na Avenida Piracicaba E aí eu vou correr o risco De ficar um tempão lá Fazer Desvio Então a gente vai É não compensa É não compensa A gente vai ir pela Santos Dumont mesmo Infelizmente é o jeito Eu gostaria de ir pela Moreiras Mas Até pra ver como é que tá lá O movimento das coisas né O andamento das obras Mas Vai ficar complicado também O que é que tá lá Aí vem o preconceito e fala Deve ser mulher Mas nós não vimos não Se é mulher Não tem nada a ver Só porque eu quase bati o carro dele uma vez Não é brincadeira É quase bati não Quase joguei no buraco Eu nunca dirigi Tirando uma Eu acho assim Quem Que torna a pessoa ruim Motorista barbeiro ou não É o fato da experiência A pessoa que não tem experiência Faz a barbeiragem no trânsito Independente se é homem ou se é mulher É Se tem uma mulher que dirige todo dia Vai dirigir super bem Olha que interessante o farol de trás ali do carro da X-Port Um lado é cromado a peça Ela é uma maçaneta, sabia? É a maçaneta, não sei se fala maçaneta Ou puxador Puxadorzinho Puxadorzinho Só atualizando aí Só atualizando aí os inscritos Aquele dia a gente foi procurar autoescola pra mim E tal E tal E eu achei uma que eu ia fazer Chama autoescola Milênio Eu já até esqueci onde que é Mas era algum dia que eu ia lá conversar com a mulher É Milênio lá no centro Milênio no centro, né? É Não esqueci o nome da rua É José Paulino Acho que é José Paulino isso mesmo Aí eu mandei mensagem lá Falei, eu tô indo aí então amanhã Aí chegou tipo umas quatro horas da tarde E fechou a fase roxa, a fase vermelha, não lembro E desde então só vem piorado E eles não tem nem previsão pra eu voltar a funcionar Então Ainda bem que eu não fui Eu ia ter pagado tudo lá E eu não ia poder fazer nada, né? É verdade Então eu tô nessa esperando abrir Pra eu poder iniciar os processos aí De tirar cargo É verdade Olha, o Viracopos tá a 12km Querido, eu tô aí Vamos lá. Olha, esse primeiro núcleo é um grandão aqui, é quanto falta para entrada, então se ele ia ultrapassar, eu falei, falta 1.200 metros, então tá tranquilo. Caramba, diminuiu muito a velocidade do nada, né, sair da pista. É verdade. Tem que parar. Cadê o preço da gasolina? Posto grande, né? Grande, não. Não tem preço não. Não tem preço. 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 Isso aqui é um pão enorme. Olha esse É uma fábrica grande aqui Uh! Já colhou tudo Viu? Vai de calma Porra E calma 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 Panificador é periquito Ai ai Periquito Podoro deve ter um periquito Fica lá na porta Falando com os clientes O beta Palmer Fica aí ... ... Vamos lá. Então a maioria é gente que está desviando do trânsito da Moreiras. Aqui é a Avenida das Amoreiras, eu sempre tive curiosidade, eu não colhei a placa, mas aqui é a Moreiras, eu não sei porquê. A gente conhece aquela parte lá sobre a Moreiras. Olha, tem um lagão ali. Tem, bonito aqui, né? Top, top. Ó, 379, tá bom pra caramba. Bom, menos pior, né? Do que tem sido ultimamente aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah tá, nossa, ficou bonitinho, quanta florzinha. Tchau, tchau. 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 É verdade, lá na porta, né? Lá na porta da loja É isso mesmo Bom, como que é, Emelie? Quase na entrada Não sei se é essa A próxima Achei que o ônibus ia vir pra cá Também O caminhão não tem uma esperadinha Aqui é o hospital Eita, aqui tá interditadona Ah, vai por lá mão de lá Bom, esse hospital tá exclusivo Pra Covid, não é isso? Exatamente, faz um tempo Já acho que uma semana Se eu não me engano, um pouquinho Uma margem de uns três dias aí Pra mais ou pra menos Será que eu tô no lugar certo? Pronto, socorro adulto Bom, acho que é isso Só que compra uma parada ali No nosso distribuidor É isso aí, gente Tchauzinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau